Fala galera, bem-vindos ao meu canal, hoje com muita alegria, realizando aí um desejo que eu tenho há muito tempo eu venho anunciar uma série de vídeos que estão sendo produzidos aqui no canal de um tema muito interessante, sonho de muita gente, que são trailers e motorhomes pois é, a gente conseguiu um contato, vou contar essa história muito rapidamente mas eu estava voltando de Curitiba uma vez e na Hedge Bittencourt eu vi um trailer da Trailer Mar Adventure entrei em contato com eles e eles abriram as portas para a gente mais do que abrir as portas, deram um monte de conteúdo para a gente uma aula sobre trailers e motorhomes então nas próximas semanas vocês vão conferir uma série de conteúdos muito legais sobre trailers e motorhomes com o pessoal da Trailer Mar Adventure para lembrar que além deles alugarem os motorhomes, eles fazem também veículos especiais então se você quiser construir um motorhome ou se você quiser algum veículo, oficina ambulante algum veículo nesse sentido que tenha uma função de trabalho eles também vão ter bastante soluções para vocês então vou colocar o site aqui para vocês, que vocês possam entrar em contato com eles no site também tem informações sobre valores, sobre condições de locação também sigam nas redes sociais que eles estão sempre colocando conteúdo lá sobre os trailers e os motorhomes produzidos e também os que eles alugam mas no vídeo de hoje a gente vai começar falando sobre os trailers a gente vai mostrar um trailer que eles têm disponível para venda que eles fazem a importação desde os Estados Unidos até o Brasil junto com a Itu Trailers e o trailer que eles têm para locação na verdade são dois trailers, mas como eles são iguais, a gente vai mostrar um só então tem o Iguaçu e o Itupava dois trailers Young 32 se você gosta desse tipo de conteúdo, já curte, se inscreve no canal, compartilha com os amigos já ativa as notificações para você não perder nenhum dos vídeos porque tem muito conteúdo incrível junto com o pessoal da Trelemar inclusive agradecer ao Marcelo que deu uma super aula para a gente vai ter um bate-papo com ele aí nos próximos vídeos bem legal bem extenso para tirar todas as dúvidas inclusive se você tem mais dúvidas e quer tirar referente a esse tema coloque aí nos comentários também que a gente vai tentando responder e até pode colocar no vídeo lá com o Marcelo bora para o que importa? Bora conhecer então os dois trailers desse vídeo esse trailer é importado dos Estados Unidos oficialmente pela Itu Trailers e o pessoal da Trelemar Adventure também representa a marca aqui no Brasil fazendo a revenda mas vale dizer que ele já está totalmente nacionalizado bem facilzinho de anunciar isso aqui ó é um trava-porta ah ele é uma trava então ele ajuda por causa de algumas coisas que estraguem não tem algum problema na fechadura ou você esqueça não abre que show isso é umas coisas simples mas funcionais né é exatamente ele vem com tela dá para deixar aberto então é a janela só faz aqui ó ah olha que show aí você pode deixar aberto né as janelas ventila bem os acabamentos são impecáveis um espaço muito bom conta com ar-condicionado vindo calefação que permite você viajar para locais até menos 20 graus possui chuveiro todas as tomadas são já adaptadas para o padrão brasileiro além de possuir antena e televisão já para os padrões brasileiros também da TV digital forno elétrico geladeira fogão é um trailer bem completo Um acabamento sensacional E vale lembrar Com muitos armários também Por todos os lugares Além do tom do retrátil Que é elétrico também É muito interessante o relacionamento interno É uma opção bem interessante Para quem está em busca de um trailer Para comprar Já se você ainda não tem certeza Se é a comprar Ou não tem disponibilidade para comprar A Trelemar tem dois trailers Que você pode alugar Vale lembrar que para alugar um trailer Você precisa ter uma caminhonete com chassi Ou um carro com chassi Carros derivados das caminhonetes Como por exemplo Relux SW4 E Trailblazer Você precisa ter um engate De até 1500kg no seu veículo E o seguro já está incluso Nas diárias Nas diárias No caso do trailer A quilometragem é livre O trailer também não deixa nada Para me desejar E conforto e qualidade de construção Do trailer anterior Trava quatro pessoas Confortavelmente Com duas beliches E uma cama de casal Também completamente equipado Com forno microondas Fogão Geladeira Também conta com um bom espaço interno Ar condicionado E no banheiro Também conta com chuveiro E um vaso sanitário É do tipo Porta-pote Consulte os preços E as condições Para a locação No do site Ou no Whatsapp Do pessoal da Trelemara de Vento E aí gente Legal demais Dá vontade de a gente Sair viajando por aí Sem parar Então já sabe Você quer começar A viver essa experiência Tem uma caminhonete Na sua casa Que seja chassi Não seja monobloco Você pode Estar entrando em contato Com a Trelemara de Vento Para fazer locação E quem sabe No futuro Você está adquirindo o seu Então acho que é o primeiro passo Para você que quer começar A se aventurar nas estradas É alugar um trailer Com a Trelemara de Vento Então não percam Os próximos vídeos Ativem as notificações Se inscrevam no canal Para não perder nada Os Motorhomes Que a gente vai mostrar aqui também Truckhomes Enfim Uma série de conteúdos Muito legais Então já sabe Curte Compartilha esse vídeo Se inscreve no canal Deixa aí nos comentários Sugestões de tema também Seja membro Se possível Para ajudar a nossa produção De conteúdo Até os próximos vídeos Tchau para vocês Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON